Nesta noite, teremos que ganhar! Vamos, vamos, corilhas! Nesta noite, teremos que ganhar! Vamos, vamos, corilhas! Nesta noite, teremos que ganhar! Vamos, vamos, corilhas! Nesta noite, teremos que ganhar! Vamos! Vamos, corilhas! Vamos, corilhas! Vamos, corí das trainede de! Vamos, corilhas! Vamos, corilhas! Em braço! Vamos, corilhas! Nesta noite, teremos quebrar! Temos quebrar! Música Eu só te vejo 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 Eu só te vejo